A casa que era assim, velha e com muro de placa, ficou desse jeito, depois que a família gastou 25 mil reais na reforma. A mulher, que não quis ser identificada, conta que ela e o noivo gastaram ainda cerca de 30 mil reais para adquirir o ágio do imóvel. A negociação, a gente depositou 19 mil e o restante do dinheiro foi em mãos no cartório, daqui de Goianira. O problema é que o casal caiu em um golpe, o mesmo que esse homem também foi vítima. Rafael conta que foi atraído por um anúncio na internet que oferecia o ágio de uma casa. Só soube que estava no imóvel que não era dele quando a verdadeira dona chegou com a mudança. Após três meses que eu estava na casa, a dona legal da casa chegou lá, me apresentou a documentação e pediu para a gente sair. Então eu saí amigavelmente da casa, não tive nenhum problema, saí amigavelmente, descobri que eu tinha caído num golpe. O golpe funcionava da seguinte forma. Falsos corretores que faziam parte da quadrilha ofereciam na internet casas que estavam sendo leiloadas por bancos. Uma comparsa dizia ter arrematado o imóvel e queria revendê-lo. Havia ainda um terceiro membro, um advogado que fazia contratos de compra e venda para dar a aparência de legalidade. Mas o documento não tinha nenhuma validade. O advogado é Alexandre Malaspina, supostamente líder do esquema, com registro na OAB suspenso desde 2019. O homem ainda não foi localizado pela Polícia Civil, que é quem investiga o caso. Já foram identificadas vítimas em Goiânia e outras cidades do interior do estado. Dificilmente o dinheiro do golpe será recuperado pelas vítimas. Por isso, é muito importante se tomar alguns cuidados na hora de fechar a compra de um imóvel. No início das negociações, solicite e observe a certidão de matrícula do imóvel, que é obtida junto ao cartório de registro onde esse imóvel é registrado. Nesse documento, o consumidor poderá verificar a titularidade e as características do imóvel. Na hipótese do imóvel ser intermediado através de um corretor de imóveis, deve ser verificada a inscrição e a regularidade do profissional junto ao site do Cresce.